Fala pessoal, aqui quem fala é o Roberto Carlos, passando para comentar um pouco com vocês aí sobre o começo da minha carreira como jogador aí no União São João de Araras, que foi o clube que me ensinou muito, né? Cheguei com 13 anos e fui sair do União São João com 21 ou 22 anos. Tudo que eu consegui no futebol em relação ao Palmeiras, em relação à Inter de Milão, Seleção Brasileira e até mesmo Real Madrid foi pelo começo que eu tive aí na cidade de Araras, aí no União São João. A base foi muito boa, o crescimento meu como jogador foi muito bom. A experiência que eu tive no União São João foi muito legal e cresci muito rápido. Então é isso que eu tinha que falar para vocês, o União São João foi a minha referência e por causa do União São João que eu consegui construir uma história dentro do Brasil e fora do Brasil a um nível muito alto. Então eu devo muito a esse clube por tudo que eu fiz e tudo que eles me ensinaram para que eu pudesse crescer o mais rápido possível na minha carreira profissional. O União São João é a referência e foi a referência da minha vida. Um grande abraço a todos e muita sorte. Tchau!